Um bonde entrou pela sala, o outro entrou pela janela Os amigos muito loucos, doidos pra empurrar nela Sabe eu sofri de idade numa suruba? É isso? Claro que não, né mãe? Foi um de cada vez, óbvio Os menó tá procurado, os menó tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando, arrancando, arrancando o cabaço Tá procurado, tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Pergunta pra ela se ela quer outra opção Pergunta pra ela se ela quer outra opção Tá matando o ala só pra dar que não morravo Tá matando o ala só pra dar que não morravo Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a ponte do funk, porra Um bonde entrou pela sala, o outro entrou pela janela Os amigos muito loucos, doidos pra empurrar nela Sabe eu sofri de idade numa suruba? É isso? Claro que não, né mãe? Foi um de cada vez, óbvio Os menó tá procurado, os menó tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Tá procurado, tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Pergunta pra ela se ela quer outra opção Pergunta pra ela se ela quer outra opção Tá matando o ala só pra dar que não morravo Tá matando o ala só pra dar que não morravo Esse é o Rick, o predileto das piranhas Tchau, tchau, tchau